É isso aí galera, estamos aqui na venda do Chico, certo? Então aqui dá pra vocês verem que não tem tantas motos, mas... Isso aí, a crise deu uma apertada, mas nada que afete os rolés aí, então tem vários estilos de motos aí, cilindradas. Certo? Tamo junto, ó. Tchau, tchau. F4 Não tem, eu não fumo. R3 aí, ó. Tia, tá lindo, lindo. Vários estilos aí, ó. Venda do Chico. Pode que se encontra... Os amigos aí, certo? Nossa, que toque. Mulher, velho. Mulher, velho. Cê viu? 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 Não, tá pra sério. Mas tá com bravo lá, né?